A Plenitude você já conhece, ainda tem peças pro final do ano pra deixar sua casa maravilhosa. Você conhece a linha de reclináveis, show, tô com controle remoto, você vai falar, já sei que tem massageador. Agora tem novidade? É, uma novidade da Plenitude, olha. Chega perto, lê? 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 Lê aqui. Uma mensagem no controle remoto. O que que tá escrito aqui? Reclina, só com o toque do botão, agora o reclinável da Plenitude como opcional. Eu vou mostrar. Olha só que brincadeira é essa. Olha que... É muita moleza, né? E você merece esse conforto porque é Plenitude. E lembrando que você pode escolher os módulos que vão reclinar, os módulos que você quer que massageie, não é isso? É, exatamente. Olha, só um toque no botão do controle remoto, ele faz todo o movimento de recline agora. É elétrico. Vamos mostrar conjunto também? Vamos mostrar também outras opções. Conjunto 3, 2 lugares aqui, Isabela. Esse daqui com entrega pra antes do Natal, ele tá em camurço, olha, um custo complumante, super confortável. 3 e 2 lugares, só 3 pagamentos de R$ 297. É moleza demais ou não é? E você merece esse conforto e a Plenitude. Sofá cama vai receber parente com certeza, né? Com certeza, nesse final de ano você deve estar recebendo visita e você quer deixar sua visita dormir confortável na sua casa. Claro. Você tá vendo as imagens, né? A Plenitude tem vários modelos de sofá cama, sofá cama de casal, de solteiro, com colchão. Independente do sofá, você tira as almofadas e ele abre cama de casal ou cama de solteiro. E preço, vamos lá. O sofá de 3 lugares com cama de casal, esse modelo da esquerda, o modelo maior, o de 3 lugares, 3 pagamentos de R$ 297 e ele abre cama de casal. E a gente tem entrega pra antes do Natal pra sua visita ser bem recebida. E rapidinho, esse conjunto aqui que são 2 lugares mais chés, e quanto sai? Esse conjunto, 2 lugares mais chés, você também pode inverter o lado, fazer a combinação de cores que você quiser. 3 de R$ 297. 10 lojas, Plenitude 0800. 124990, tem uma grande variedade de poltronas reclináveis, muita novidade pra você. Vem conhecer, vem fazer um teste nas poltronas e sofás reclináveis da Plenitude. Você vai amar. Eu tenho certeza que você vai amar.